Quantas vezes eu deitei na cama e senti a força de quem ama meu Deus Que nunca deixou só ir até na pia pelejei Eu sou agradecido por tudo que eu tenho meu rei E mesmo sendo falho nunca deixou o galho secar Só se move uma pedra se o nosso criador mandar Tá no livro da vida e o que há de ser meu vai chegar Vai chegar O Senhor que levantou o castelo e mediu e bateu o martelo Eu confio na tua palavra e nunca deixou a volta nada E a benção de Deus é o que eu quero A família bem eu espero que seja toda abençoada A palavra de Deus não falha O Senhor que levantou o castelo e mediu e bateu o martelo Eu confio na tua palavra e nunca deixou a volta nada E a benção de Deus é o que eu quero A família bem eu espero que seja toda abençoada A palavra de Deus não falha Quantas vezes eu deitei na cama e senti a força de quem ama meu Deus Eu sou agradecido por tudo que eu tenho meu rei E mesmo sendo falho nunca deixou o galho secar Só se move uma pedra se o nosso criador mandar Tá no livro da vida e o que há de ser meu vai chegar Vai chegar O Senhor que levantou o castelo e mediu e bateu o martelo Eu confio na tua palavra e nunca deixou a volta nada E a benção de Deus é o que eu quero A família bem eu espero que seja toda abençoada A palavra de Deus não falha O Senhor que levantou o castelo e mediu e bateu o martelo Eu confio na tua palavra e nunca deixou a volta nada E a benção de Deus é o que eu quero A família bem eu espero que seja toda abençoada A palavra de Deus não falha O Senhor que levantou o castelo e mediu e bateu o martelo O Senhor que levantou o castelo e mediu e bateu o martelo O Senhor Já fui para o castelo e mediu O Senhor que levantou rê actively